No dia 7 de agosto de 1967, na região da Península da Crimeia, na Ucrânia, o piloto russo, Tenente-Coronel Levi Vyatkin, que servia no aeroporto militar de Yalta, estava prestes a decolar um caça MiG-19P. Era por volta de seis e meia da manhã, o sol ainda não tinha nascido, mas o tempo era claro. Enquanto fazia as devidas checagens nos instrumentos do avião, ele ouviu um chiado incomum em seus fones de ouvido. Quase que no mesmo instante, o técnico Nikolai Emelianenko tocou seu ombro e apontou para um estranho objeto no céu, que estava a cerca de dois quilômetros do aeródromo. O objeto estava a uma altura de cerca de 300 metros e tinha um formato esférico. Seu tamanho foi estimado por Vyatkin como aproximadamente 80 metros de diâmetro. Possuía um núcleo metálico azul escuro e, ao redor, uma cobertura luminosa em forma de concha. O objeto estava indo em direção ao Monte Aipetri, a uma velocidade de cerca de 70 quilômetros por hora, deixando uma cauda brilhante por onde passava. Ao entrar em contato com o controle de tráfego aéreo, o controlador confirmou o objeto nas telas de radar e, ao olhar ao olho nu, também pôde ver o OVNI. Vyatkin chegou a solicitar permissão para decolar e chegar mais perto do objeto, talvez até tirar algumas fotografias. Mas seu pedido foi negado. Cerca de 12 minutos após o início do avistamento, o objeto simplesmente desapareceu. Ao buscarem por rastros, como árvores queimadas ou quebradas, por onde o OVNI passou, nada foi encontrado. Alguns dias depois, no dia 13 de agosto, desta vez por volta das 11h45 da noite, Vyatkin estava em um voo de treinamento noturno. O céu novamente era claro e sem nuvens. Por volta da meia-noite, ao atingir 1.500 metros de altitude, indo em direção ao Mar Negro, ele avistou à esquerda, um pouco acima de seu avião, um enorme objeto oval que emitia uma luz neon-leitosa. Ao questionar a torre de controle desta vez, o resultado foi negativo. Não havia nada naquele local e todos os outros aviões que anteriormente estavam em treinamento já haviam pousado. Vyatkin resolveu então acompanhar o OVNI, mantendo sempre uma distância segura. Em determinado momento, o brilho do objeto foi diminuindo pouco a pouco, até que, de repente, um raio de luz saiu debaixo do OVNI. O raio possuía, à mesma cor do OVNI, uma luz branca e leitosa. Rapidamente, Vyatkin teve que fazer uma manobra evasiva para evitar o choque com o objeto e seu raio. Mesmo com seu esforço, o raio chegou a tocar à asa esquerda de seu avião, não causando nenhuma instabilidade na aeronave. Segundos depois, o raio explodiu em milhões de pequenos pontos de luz que chegaram a estremecer o avião. Neste mesmo instante, o OVNI simplesmente desapareceu. Apesar do susto, ele conseguiu retornar ao aeroporto e pousar com segurança. Ao examinar o avião, a princípio não havia nenhum dano à aeronave. Porém, dias depois, Nikolai Emlyanenko, o técnico que acompanhou o voo naquela noite, lhe disse que a asa esquerda de seu avião, que havia sido atingida pelo raio, brilhou a noite inteira no hangar. Funcionários da KGB chegaram a ir até o local inspecionar o avião. Fizeram medições, tentaram limpar a asa e coletaram amostras. O que deu a impressão para Vyatkin que eles já sabiam do que se tratava, por isso tentaram limpar a asa. Neste caso, não fica claro se o OVNI queria atingir o avião ou se estava apenas se preparando para viajar em alta velocidade, tendo em vista que ele desapareceu após o disparo do raio. Talvez aquele raio e a diminuição da luz emitida pelo OVNI fosse consequência de algum processo que a nave passa para poder disparar em velocidades extremas. Porém, não podemos descartar a hipótese de que o OVNI realmente tenha tido a intenção de atingir a aeronave. O formato dos objetos tanto no primeiro encontro como no segundo também são compatíveis, já que no primeiro tratava-se de uma esfera e no segundo um objeto oval. Talvez possa até mesmo se tratar do mesmo objeto visto de ângulos diferentes. É conhecido que existe uma grande atividade ufológica próxima a bases militares pelo mundo, pois há vários relatos desse tipo, feita por militares ao redor do mundo. A KGB também entrou no caso, possivelmente com a intenção de destruir qualquer prova do contato com a nave que pudesse ainda restar, fazendo o mesmo procedimento de acobertamento praticado em todos os outros casos e em todos os outros países do mundo. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. Não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever no canal.